Oi, oi, gente! Final de semana já chegou e eu estou aqui para contar tudo o que vai rolar em Votu pra você. A gente começa a Agenda Cultural falando sobre o evento organizado pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, que é transmitido todo sábado e domingo pelo YouTube e Facebook da Prefeitura. Walter Castro e Fernando Barbosa entram em cena a uma hora da tarde no sábado com o show musical Sertanejo de Todos os Tempos, interpretando músicos consagrados como Bruno e Marrone, Gustavo Lima, entre outros. Em seguida, às duas da tarde, vai rolar o workshop Giz Pastel para Iniciantes com o artista Kaique Dutra. Abrindo o evento no domingo a uma da tarde, a cantora da banda fama Moniele Beatriz apresenta o Axanejo, com um repertório misto de músicas do Axé e o melhor do Sertanejo. E para encerrar, às duas da tarde, a escritora Carol Paulino apresenta o projeto Relatos de uma Escritora em que ela relata a experiência de escrever o seu primeiro livro, Cura-me, o Despertar da Noiva. O que não pode faltar aqui na Agenda Cultural são as novidades do novo cine de Votuporanga. Essa semana foi a estreia do filme nacional Marighella. O filme estrelado por Seu Jorge será exibido no sábado, às seis e meia da tarde, e no domingo, às nove e vinte da noite. Nós não somos marginais! Nós não somos bandidos! Nós somos revolucionários! Que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar! Para quem gosta de animações, a Família Addams 2, Pé na Estrada, será exibida hoje, sexta-feira, às cinco e quarenta e cinco da tarde e às três horas da tarde, no sábado e no domingo. Ciência, impere! Dê cacete, um tomen! Alô! Na nossa língua, tá? Estou cercada de idiotas. Também nas telonas para os geeks de plantão, Venom será exibido hoje, às sete e meia da noite, amanhã e domingo, às quatro e quarenta e cinco da tarde. Welcome back, Eddie Brock. It's been a long time. Miss you so much. Soon come chaos. Para completar o quarteto de filmes incríveis exibidos, Duna tem sessões para quem curte filme 3D, que será hoje às 9h20 da noite. Para quem opta por assistir dublado, é só ir na sessão de sábado às 9h20 da noite também. E se você prefere a versão legendada, já marca aí na sua agenda para assistir Duna no domingo às 6h. Quem é que não gosta de sair de casa para curtir um show ao vivo, não é mesmo? Tá aí algumas opções de shows para você se divertir. O Santa Cecília Botequim traz o show da dupla sertaneja Bruno e Humberto para animar a sexta-feira de todo mundo. No sábado, como de costume, duas duplas irão se apresentar. Vitor Hugo e Alexandro abrem à noite e em seguida Ralf e Rafael continuam a festa. E você não pode perder a Santa Feijuca que vai rolar nesse domingo, hein? Dia 7 de novembro, a partir do meio-dia. Vai ter show ao vivo do grupo Os Partideiros, do Marquinho Sema, além de Open Food de Feijoada. Já faça sua reserva antecipada procurando Santa Cecília nas redes sociais. E para quem estiver procurando um rolê diferente, a cervejaria Lorde Lion traz um pouco de rock. Hoje, sexta, dia 5, quem se apresenta na Lorde é a banda Lote 14. Amanhã, Cicodela sobe nos palcos para animar à noite e no domingo essa função fica com a banda 3. E para finalizar o assunto musical, saiba que você pode curtir o aplicativo da Rádio TV Unifev durante a semana toda. É gratuito e está disponível para iOS e Android. E já anota aí, todo domingo tem o programa Biografia. A estrela desse final de semana é a Rihanna, que inclusive não lança álbum há um bom tempo, viu? Bom, o Agenda Cultural chegou ao fim e desejo um lindo final de semana para você. Aproveite bastante. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho